Imagino Nós dois na mesma cama Te imaginou Dizendo que me ama Imagino o teu corpo sobre o meu E me lembro do calor dos braços teus Imagino a minha boca Procurando o vento louca por você Na hora do prazer E tudo isso já ficou guardado Pra sempre dentro dos meus pensamentos Eu vivo das lembranças que você deixou Daquele louco amor E quando a saudade insiste, insiste Em chegar perto de mim Imagino Imagino que você está aqui Meu anjo Meu sonho Meu coração Te amando Te amando Esfaltando a solidão Eu imagino Eu imagino Nós dois na mesma cama Te imaginou Dizendo que me ama Eu imagino Eu imagino o teu corpo sobre o meu Pra sempre Você está aqui Você está aqui Meu anjo Meu sonho Meu coração Meu coração Te amando Te amando Espanto Espanto A solidão A solidão A solidão A solidão A solidão Semplê A solidão A solidão A solidão Que é sempre A solidão A solidão A solidão